Olá alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula hoje será de geografia. Vamos lá? Vamos primeiro na nossa leitura. A grande glória da vida não está em nunca cair, mas se levantar a cada vez que caímos. Conteúdo da aula, extrair para usar. Páginas 152 e 153. Muitas vezes, ao extrair e utilizar os recursos naturais, os seres humanos transformam as paisagens e alteram o ambiente. Essas alterações podem ter maior ou menor impacto, mas sempre modificam a natureza. No município de Itabira, no estado de Minas Gerais, houve grande extração de minério de ferro, principalmente no pico de Cauê. Veja as fotos a seguir. Aí você observa as transformações que houve nesse município. Podemos perceber, ao comparar as fotos acima e ler as legendas, que a extração de minério provoca alterações que prejudicam o ambiente. Outro exemplo é o mercúrio utilizado na extração do ouro. O mercúrio polui os rios, pois é tóxico, e é jogado diretamente nas águas. Com isso, milhares de peixes são envenenados. Espécies são ameaçadas e a saúde de pessoas que se alimentam delas é prejudicada. Os minerais são utilizados na fabricação de muitos objetos no nosso dia a dia. Você já prestou atenção nisso? Observe na ilustração alguns materiais e objetos pertencentes ou presentes na maioria das moradias. Vamos saber um pouco mais. O sal é o sal que é usado na alimentação de todo dia. Você sabe de onde vem? Ele é um recurso mineral que, no Brasil, é extraído em áreas próximas ao mar. A água do mar fica represada em tanques até evaporar completamente, resultando apenas no sal. Esse sal bruto das salinas é transformado em nosso sal de cozinha. O estado brasileiro que tem a maior produção de sal marinho é o Rio Grande do Norte. É onde mais tem sal. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Desejamos a todos bons estudos.